A felicidade Felicidade, quero que sejas tu Felicidade, felicidade Tente ir comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos quer Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, se te preciso Se te procuro, é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia e sempre és Como a pessoa cola nas verduras Logo pensamos em tais amarguras Mesmo sem querer até dar vontade A maltratar a felicidade É destes modos assim tão formais Pois todos têm direitos legais Todos pretendem que estes bem-estar E esperas tu para nos aproximar Felicidade, felicidade Tente ir comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos quer Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, se eu te quero Se eu te quero, se eu te preciso Se te procuro, é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia e sempre és Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia e sempre és Se eu te quero, se eu te quero Se te procuro, é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia e sempre és Certa noite do mar Fui à praia passear Ao ar da lua cheia Um jovem lá encontrei Que sonhava até direito Adormecido na areia Ao pé dele ajoelhei Para ele a desgebrezei Nem jeito valente Um suspiro-lhe assim Olha o creme e sorriu E adormeceu novamente Pensa no que ele é Que é um sabor de maré Um barco proíco em lãs Um barco ómito em brande As ondas de gavirinho Que não beijaram os seus pés Contempli as estrelas Não sou contigo em delas Mas não direi a ninguém Tão cansada, tão cansada Que me peguei no fundo e saltando Deixei-me a dormir também Filho, eu sou-lhe por tudo E estamos no mundo Um mundo sem fantasias Acordamos-nos, olhamos E os beijos que trocámos E bem que pra mim vivês E no meu sonho profundo Filho, estamos no outro mundo Um mundo sem fantasias Acordamos, olhamos E os beijos que trocámos E bem que pra mim vivês Já leio mais brilhava a ceia Diz que eu caí na tua canha Responde-me Responde não, não me importa Talvez que queira Talvez Te amo Mas digo não Mas isto me fez Se nem o mais brilhava a ceia E se eu caí na tua canha Responde não, não me importa Talvez te caia Talvez Te amo Mas digo não Mais uma vez Eu venho um sentimento Não é como qualquer medo Se volta para todo lado Tão errado Tão errado Tão errado Afastado Não quero que você diga É eu que quero intriga Amor a todas as mães Amor como eu Não tiveste jamais De bem o sentimento Não é como qualquer medo Se volta para todo lado Tão errado Tão errado Afastado Mas em nós dois eu penso Mas de você eu não esqueço O que seja por um dia Um dia de amor, de paixão e calor De cigarro atrás de areia De calça justo e boné Lá vai o mestre Jacinho Mais uma vez a mané Ele sabe que o seu bote É sete e é o companheiro Pois nunca as ondas-te o meu Esse barquinho aventureiro É vê-lo no sol e desce De mundo em mundo a dançar Enquanto o mestre desafio Lançando em Deus para o mar Se a fã é convida e descanse A carga vai compensar Pois na luta já te espera Ver os peixes a soltar Que tem no casco de nós A quem me chamo esperança Pois o nome da mulher Que tem sempre não lembramos Nossa senhora do lé Tanto até por ti eu sinto Sempre tu for para o mar E ai por favor o mestre Jacinto É vê-lo no sol e desce De onde em mundo a dançar Quando o mestre Jacinto Lançando em Deus para o mar Se a fã é convida e descanse A carga vai compensar Pois o homem já te espera Ver os peixes a soltar E vê-lo no sol e desce De onde em mundo a dançar E quando o mestre Jacinto Lançando em Deus para o mar Se a fã é convida e descanse A carga vai compensar Pois na luta já te espera Ver os peixes a soltar O meu cabalazão Basta nas maras botejo Sem que é o melhor Que nasceu de botejo Por céu de filhos dotes E que nas corridas ganha tantos louros É com destino e elegância Que aqui nas lecerias até vai os touros É o seu nome estrelinha Quando lhe faço uma festa Naquela pequena estrela Que tem estampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias é vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas A feira da colega Deu lá tanto de falar Pois ganhou os tropeus todos Que havia lá para ganhar Este cabelinho bemido É tão meu bemido Que não quer deixá-lo E estará sempre ao meu lado Que quero ter o melhor cabal É o seu nome estrelinha Quando lhe faço uma festa Daquela pequena estrela Que tem estampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias é vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas Meu lesão Um lugar de cumprir Para mim Quando lhe subiu Passa uma trota Ou em correria Um povo outro igual Lá na fredaria Quando vem viver a vida Não viva só a sonhar Há muita coisa proibida Mas não é proibido amar Podes dizer que sou louca Que sou uma doida barriga Tu és culpada E não um pouco De um andar assim perdida Uma cabeça louca E uma linda cor trigueira Os beijos da tua boca Fizeram-me prisioneira Afasta quem te rodeia Quem te arraste para a lama Já chegou à nossa aldeia Com boa a tuca de flama Eres pobre mas tens beleza Eu sempre te tenho dito Fica tão mal a tristeza Diz o teu rosto bonito Levanta os olhos do chão Deixa a tristeza partir Dá vida ao teu coração Eu quero ver-te sorrir Um dia não é corrida Para mostrar o seu valor Grito vou brindar-te querida Arriscando a própria vida E em prova do nosso amor É um toureiro afamado Amo a sua profissão Viver com ele a meu lado Por os cavalos e o pão Depois foi sempre a minha paixão Já tenho até murmurado Que por ele ando perdida Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Também são a minha vida Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Também são a minha vida Foi colhido em Santarém Em dia de menos sorte Um touro nem sei de quem Eu só me lembro, porém Esteve às portas da morte Nunca se dá por vencido Seja um touro traitoeiro Lá por ter sido acolhido Não atenda ao meu pedido Seu destino é ser toureiro Já tenho até murmurado Que por ele ando perdida Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Também são a minha vida Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Também são a minha vida Eu não o tenho enganado Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Que por ele ando perdida Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Também são a minha vida Eu não o tenho enganado Touros, cavalos e fado Também são a minha vida Foi na margem do rio Mira que acordei Já cansada de sonhar Eu queria ir contigo Eu queria ir contigo Rio Mira Rezado também o mar Foi na margem do rio Mira que acordei Já cansada de sonhar Eu queria ir contigo Rio Mira Rezado também o mar Mas depois e bem depressa Voltarei No meu lindo cantinho E na margem do meu rio desafio Cantar-lhe um passarinho Gostoso ouvir as esquilas dos rebanhos Junto ao grito de um pastor Oh Rio Mira Tu tens tudo assim Tens pra mim tanto valor O meu monte já se é vista Na colina O sol é meu companheiro E na margem do rio Mira E na margem do rio Mira é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mira é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio E na margem do rio E na margem do rio O meu ponte já se viste Na colina o sol é meu companheiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade